Quer saber o que Caiado fez? E a redução recorde de crimes, 4 vezes mais leitos de UTI, Chromebooks para 75 mil alunos, 2 mil quilômetros de estradas revitalizadas, água social para 27 mil famílias, estado mais seguro para se viver, saúde mais fértil, cada goiã, educação número 1. Pra mais 4 anos de Caiado, vote 44! E a chama!